E aí gente, hoje foi o último dia de gravação da série da Aju, confusão em dose dupla e foi top, deu trabalho, mas foi muito top gente E nós chegamos em casa agora, algumas coisas chegaram aqui pra gente, eu quero mostrar pra vocês uma dessas coisas que eu vou abrir pra vocês mais tarde, vocês vão ver aqui nos stories também, beleza? Mas antes gente, olha só isso aqui, tá cheio de bicho assim, que tá aparecendo aqui na mansão, olha só, tá lotado, começou a bater no vidro, eles tão morrendo, não sei porquê assim, passou um carro fumacê mais cedo aqui, eu não sei se foi isso, mas tá vendo? Eles chegam perto da luz e morrem Então gente, ó, chegou aqui hoje pra mim, é essa caixa, eu vou abrir pra vocês mais tarde, não vou abrir agora É, vou gravar um vídeo também abrindo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tô bem ansioso, o que vocês acham que é isso daqui? Aqui também, ó, tem um tripé, a embalagem ainda tá aqui, nós já abrimos, coisas de natal pra nossa série de natal, várias coisas legais, tem que chegar mais coisa ainda, mas só coisa madeira chegando pra nossa websérie natalina Que sim, vai ter uma websérie aqui na mansão, em outros locais também, mas outras locações E é isso gente, olha ali os bichinhos, ó, quantos? Vários Gente, eu falei pra vocês que eu ia abrir aquilo ali, ó Mas deu ruim porque eu fiquei montando essa câmera E aí eu fiquei muito tempo aqui, né, mexendo, porque ela é nova, então eu tô aprendendo ainda algumas coisas Tava montando isso daqui que é uma estrutura que eu comprei separado, então isso que foi mais demorado ainda Demorei um tempinho pra montar e a Rafa dormiu A Rafa, né, me ajudar a abrir e filmar aquilo ali, que eu vou filmar o vídeo pro meu canal, né E como ela dormiu, eu vou abrir amanhã Então amanhã vocês vão ver o que é isso Beleza, galera? Amanhã eu mostro Vocês vão gostar, vocês vão gostar Pra quem pergunta quais são as nossas câmeras As novas, as atuais É uma 7.3 e essa daqui que é a Blackmagic, essa daqui que eu tava mexendo agora Tem gente que pergunta, quer saber como a gente filma A verdade é que a gente ainda não gravou nenhum vídeo com ela Porque ela é nova, a gente ainda tá testando, enfim Mas a gente já gravou as webséries A gente já gravou Férias de Verão com a Blackmagic, assim E as webséries que a gente grava normalmente são com essa câmera aqui Inclusive é de Natal, que a gente vai gravar, vai ser com essa também Mas aqui, ó, tá top já Tá lá Cara Olha, eles são minha meta de casal, eles são tão fofos Olha que lindos Tô com o relógio Não Gostei muito de fazer a Letícia, que foi a última personagem, né Foi muito legal Mas eu também gostei muito de fazer a Carol De O Segredo da Escola, cara Porque a Carol, no início, ela era meio vilã, né Então foi meio que diferente, aí eu gostei Sim, a Carol não era vilã, gente Mas ela... Ela falava umas coisas ruins, sabe Ela zoava os outros, sabe Fazia umas coisas, assim, erradas, entendeu Mas ela não era vilã, não Ainda não, ainda não arrumamos Vota aqui se você já arrumou a sua casa Será que eu tô atrasada? Acho que não, né Então, gente Não estou muito satisfeita com o meu cabelo Vocês sabem Desde o início da quarentena eu quero cortar Eu tô achando que eu vou ter que cortar ele curto Porque a tinta já acabou Nossa, surgiram umas flores do nada Tá, que susto Tava falando, não dá mais Meu cabelo tá muito acabado, tadinho Tipo assim, tá seco Eu acho que é como eu não cuido, né Dos cachos Mas é por causa da tinta, né, gente Tudo que é química no cabelo Vai deixando o cabelo mais fraco, né Eu acho A tinta deixou meu cabelo muito fraco E acabou com os meus cachinhos Não tanto quanto eu imaginava que fosse acontecer Mas aconteceu Você vê que agora ele não fica muito cacheado mais Hoje eu trabalhei Estudei Brinquei com o Pepo E agora eu sentei aqui E vou trabalhar de novo Hoje eu fiz outra coisa também Diferentona Que eu não faço assim na minha rotina do meu dia a dia Eu tive uma consulta médica Online, né, gente Estudo online Trabalho, estudo, consulta Menos brincar com o Pepo Brincar com o Pepo foi presencial Com certeza Com certeza Pipoca é uma das coisas, né Eu já queimei Inclusive há pouco tempo Eu tava fazendo pipoca de micro-ondas E há muito tempo que eu não fazia Então eu esqueci que tem que colocar Geralmente um tempo a menos, né Da embalagem Queimou Aí eu falei Gente, não vai dar pra comer isso Comecei a comer Fui comendo, fui comendo Até que tava bom Mas tava queimado Hoje eu mandei um e-mail Pro YouTube Quer dizer, mais um e-mail E eles me redirecionam Pra um lugar Que eu não consigo ter contato Então amanhã Eu vou tentar Entrar em contato Com um bate-papo Lá que eles mandaram Entrar E vamos ver A minha pele não é perfeita Tirei o filtro agora Pra você ver De vez em quando Aparecem minhas espinhas Tá vendo Eu tenho manchinhas de sol Inclusive Passa em produtor solar Então não é perfeita, gente Isso que eu tenho também Cravinhos no nariz Eu tento tirar com várias coisas Nunca consegui Eu acho que eu teria que Marcar um dermatologista Mas aí teria que ir no dermatologista Pra ele fazer alguma coisa Sabe? Limpeza, sei lá Mas agora não Eu tento sempre postar Segundas, quartas e sextas Às vezes muda Porque o vídeo atrasa Mas geralmente é isso Entende? Às vezes quatro Às vezes cinco Às vezes seis Eu acho que o máximo Que eu gravei foi seis Eu acho Gratidão é que real bateu Eu tô aqui agradecendo a Deus Por não ter feito Nem contabilidade Nem direito Porque assim Eu sempre encho a minha boca Pra falar Que eu sou uma pessoa Que se adapta às coisas Que teria qualquer emprego Que eu tenho Uma capacidade de adaptação Muito fácil Muito rápida Mas sério Trabalhar com isso Com uma dessas duas coisas Eu acho que não Não daria Não seria legal não Eu acho que eu não tenho perfil Agora eu até estudar lei Estudar legislação Eu já estudei Estudo e ok Mas trabalhar com isso Que eu tô falando Assim na prática mesmo No sentido de Enfim Levar processo E ler o processo E ler um contrato E um termo E aí manda pro contador E o contador tem que Gente Que isso Brasil Ah Eu tenho amigos Que fizeram direito Minha mãe fez contabilidade Olha Parabéns Parabéns Para vocês Não dá É engraçado As pessoas têm Perfis mesmo Eu sei É aquilo Eu não conheço Muita coisa Desse meio Então tudo que Eu vou ler Eu tenho que fazer Sobre isso Parece um grande monstro Porque eu Não tenho conhecimento Graças a Deus Existem essas pessoas